Desceu no metrô São Bento, já veio essa loja maravilhosa. Olha o tamanho da Óticas Felipe São Bento. Desceu no metrô, tá aqui, é muito prático. E uma promoção aqui, a outra... E tem novidade! Tem novidade! Olha o piso superior, grandes marcas. O nosso setor, grandes marcas, marcas famosas, né? Onde nós temos Vogue, Ana Hickman, Armani, Carreira, Havaianas, tem também Raibã. Raibã, todas as grandes marcas. Preços imbatíveis, vem conhecer aqui na loja da rua São Bento 534, tá? E aqui você também encontra o óculos com as lentes Kodak, referência mundial em qualidade, com a proteção blue, hein, gente? Sensacional, completo, fica pronto em até 40 minutinhos. 2,99 à vista! E aquela promoção em dobro! Party Looks é em dobro! Na compra de um, o segundo sai na faixa. E ó, anota os endereços. Rua São Bento 534 ao lado do metrô e Rua 25 de Março 999. Já passa o WhatsApp? 9-10-48-9-8-6-0! Óticas Felipe! Quem vem? É economizar bem e sempre tem promoção em dobro. Vem pra cá e aproveite!